A gente começa hoje com a entrevista, recebemos aqui na Onda Oeste Multiplataforma o presidente do Piuí Tênis Clube, o Enio, conhecido como Eninho, né? Popularmente. Boa tarde, Enio. Seja bem-vindo. Boa tarde, Gabo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, trazendo todas as informações do nosso evento gastronômico, que graças a Deus pegou, né, Edgar? Graças a Deus o pessoal abraçou a ideia. Vamos fazer um evento bacana, se Deus quiser. Bacana, né, Enio? E esse evento marca também um espaço gastronômico, né? Um novo espaço gastronômico aí do Piuí Tênis Clube, que passou por uma remodelagem total e agora vai ser coroado com esse primeiro festival gastronômico. Como que está a expectativa desse evento? Essa reforma faz parte do nosso plano diretor, né? A gente, quando lançou o plano diretor, a gente já tinha essa ideia de repaginar todo aquele espaço, que a gente sabe do potencial que ele tem. Então, a gente deu todo um up no espaço, trouxe o fogão de lenha, que é uma coisa que a gente viu que, assim que nós começamos a fazer os primeiros, o pessoal gostou muito. Então, agora a gente está trazendo em todas as que a gente reformou, o forno, as churrasqueiras, as pias ali, tudo um espaço bem aconchegante para você fazer um churrasco, fazer uma confraternização com as suas famílias, num espaço com bastante conforto. Então, dentro do nosso plano diretor, um dos itens é a gente entregar esse espaço, todo repaginado, banheiro todo reformado, já com acessibilidade, que a gente está com a exigência de várias acessibilidades dentro do clube que a gente precisa de adequar. Então, assim, muito satisfeito. A gente percebe a jardinagem trabalhando com todo o ímpeto, porque quer deixar o espaço bacana, a parte de obras toda empolgada para deixar o espaço bacana. Então, tenho certeza que quem for vai surpreender com o espaço, tanto que ficou bacana e com todo carinho para receber os nossos associados. Que bacana. O Enio, fala para nós sobre o primeiro festival gastronômico, do ponto de vista das atrações ali. O que a nossa população aí, o nosso ouvinte, vai chegar lá e vai encontrar o quê? Vocês estão preparando lá. Tem lá o boi e porco espalmado, uma série de novidades que Piuí não viu ainda, né? Isso. Na área gastronômica, a gente trouxe chefes, quem tem esse conhecimento para fazer um evento nessa proporção, né? E novidades também, coisa que a gente não está acostumado aqui na região e que vai abrilhantar essa parte gastronômica. Então, a gente, através de parceiros, a gente quer agradecer a todos que estão colaborando, tanto o comércio quanto as pessoas físicas, só agradecer. Então, a gente está trazendo o boi espalmado, que é uma novidade, né? O boi inteiro aberto. Então, ele vai ficar várias horas ali assando. Aí vem porco, costelas, peixes, aquele varal cheio de iguarias, churrasco, legumes, tudo. Aí vem arroz de barranco, vamos fazer pão de queijo lá na hora, paçoca, aquela carne socada. Então, quem for, tem certeza que vai ser muito bem atendido nessa parte de comidas. Tem opção até para vegetarianos, né? Tem, tem. Então, assim, eles são pessoas que é do ramo, e vão trazer, com certeza, bastante novidade nessa área. A gente vai pegar, na parte de musical, a gente vai ter duas atrações de shows. Então, a gente está trazendo toda a área coberta com tendas, com bastante cadeira, mesas, para a gente ter um espaço bem gostoso. e aconchegante para quem for e ter um evento gostoso. E dentro da parte estrutural, é onde eu falei que a gente repaginou, a gente vai, a gente criou o espaço para esse fogo de chão, a gente cercou tudo, a gente vai ter a parte de atendimento, acho que a gente vai conseguir atender muito bem. Tá, e esse é o primeiro de muitos eventos, né? Pode vir pela frente. Vocês já estão preparando e estruturando essa área justamente para isso, né? Isso, lá a gente já fazia alguns eventos maiores, como até o pessoal do futebol, né, que é uma turma muito grande, já fazia a confraternização deles lá, mas lá agora a gente vai poder, né, a gente fazer um evento maiores para associados, né, a gente criar um calendário, todo ano a gente fazer um evento bacana no espaço, porque ele vai ficar adequado para esse tipo de evento. Tá certo. O Enin, então fala para a gente, o evento é agora, né, nesse sábado, dia 7 de outubro, a partir de que horas, como que pode ser adquirido os ingressos, parece que vai ter uma virada de lote aí amanhã, não é isso? Isso, isso. Conta para o pessoal tudo direitinho, quem que pode ir, se é só associado, se não é, como que faz para adquirir também as entradas? Perfeito. Os ingressos já estão sendo vendidos no nosso aplicativo, que hoje o aplicativo é a Secretaria do Clube, né, no seu celular, você vai fazer todos os serviços, praticamente todos os serviços do clube pelo aplicativo, a gente tem a venda física aqui no social e lá no Campestre, a gente vai ter a venda na hora também, né, e o não sócio, o associado que tem um convidado, né, um parente, um amigo, que ele queira levar, é só ele procurar a Secretaria, que lá a gente vai validar o convite, e ele terá todo o acesso no evento, né, amparado por um sócio. E, e hoje, a venda no aplicativo é a que está mais, né, a que está sendo mais despontada, porque você não sai de casa, é simples, é só você baixar o aplicativo, e lá você tem o conforto de comprar o convite na sua casa mesmo, né? Aliás, para o associado que nos ouve, nos assiste, essa questão do aplicativo foi uma mão na roda, Není. Isso. Ali tem até a ficha de treino da academia, marcação de horários para esportes, então, é um aplicativo completo. Ele tem tantos serviços que a gente ainda vai explorar, até para um show, por exemplo, um Réveillon, você cadastra a placa do carro, no aplicativo, e lá na portaria a gente sabe que você já tem a sua vaga garantida. Então, a gente tem muita coisa para explorar nele. O pagamento dos boletos pelo aplicativo, a gente, é custo zero, né? A gente não imprime, você não imprime carnês, a gente imprimia vários carnês, vários boletos, tinha que imprimir tinta, papel, entregar, era um custo absurdo, e isso hoje é prático no celular, e a gente já está aí bem próximo de 50% dos nossos boletos pagos pelo aplicativo. Coisa boa. Muito bom. E só ressaltando, o pagamento pelo aplicativo, Paulo, ele libera a catraca em média de 20 a 30 segundos. Isso, isso é uma ótima coisa. talvez, ah, eu estou em cima da hora para fazer o pagamento, se você fizer o pagamento do banco, talvez o banco demore aí, até uns dois dias para nos informar. Então, o sistema nosso não vai estar sabendo. Pelo aplicativo, ele é imediato, a liberação da catraca, então, você vê a praticidade que é o sistema. Coisa boa. Além da parte gastronômica, amanhã, perdão, não sábado, vamos ter lá também atrações musicais. Aqui na programação tem Bruno César e Luciano, Nando Piso. Isso, isso, são dois shows fantásticos, o Bruno César e Luciano são parceirão nosso, a dupla da Canastra, eles entram para fazer a moçada levantar o astral mesmo. E o Nando Piso com o filho dele, é um show, você sentar e curtir mesmo, é fantástico o show. Então, a gente está muito bem amparado pela parte de shows. Você me perguntou o horário, Paulo, não esqueci de falar, o evento vai começar a meio dia, e a gente tem previsão até as 17 horas, entre 17 e 18 horas, a gente deve findar o evento para, porque eu acho que já é um prazo bacana da gente curtir o evento. Mas, atrações musicais é o que há, a gente está montando palco, com som, com toda a estrutura de primeira mesmo, para a parte de shows ser um espetáculo à parte. Bacana. E falando em palco, lembrando aqui que o palco da Onda vai ser montado lá, o evento tem parceria com a Onda Oeste Multiplataforma, e quem estiver lá, quem estiver nos ouvindo, ou quem não puder estar ouvindo também, a Onda Oeste Multiplataforma, a gente vai estar lá com o palco da Onda. sim, Paulo, ia agradecer toda a diretoria da Onda, na pessoa do João Tomé. Uma parceria, é a primeira, mas tenho certeza que vai ser muitas, porque a gente, no desenrolar desse evento, a gente está percebendo a seriedade da coisa. Então, é isso que o clube precisa, uma marca forte, como é a Piuí Tênis Clube, associada a outra marca forte. Então, isso é tudo que a gente precisa. Tenho certeza que é um evento que vai marcar, e vai nos dar respaldo para outros eventos desse nível, tenho certeza. Com certeza. E aproveitando a oportunidade aqui, na Semana das Crianças, vai ter atividades lá também, né? Sim, estamos com a programação bem estendida para a Semana da Criança, a gente vai ter os brinquedos, né? De pula-pula, sabão, nós vamos ter o, a turma do Diego, que vai fazer brincadeiras de encana com os meninos o tempo inteiro, vamos ter campeonatos internos com as crianças, todos os professores, vai estar engajado. Então, vai ser bacana, a gente vai ter uma semana bem intensa para esses meninos, queimar em caloria lá, e passar essa semana de folga, com bastante esporte, com bastante lazer. Muito bom. Coisa boa. Enin, mudando agora um pouquinho de assunto, relembrando aqui do ano passado, quando você veio aqui no Jornal da Onda, na época que você ainda era candidato à reeleição, você até comentou comigo aqui no programa, e comentou aqui agora, hoje cedo, hoje no início da nossa entrevista aqui, a respeito dessa inauguração do espaço, isso era uma promessa, e a gente está vendo que esse ano o clube não está parando, né? reforma da portaria, o acesso, que era outra promessa sua de campanha, que era o acesso facial, biométrico ali, vai ser completamente também instalado até esse mês, se eu não me engano, até semana que vem, parece que já vai, a pessoa não vai conseguir mais entrar com aquela senha numérica. Isso, se não me engano, não é dia 5, 4 ou 5 de novembro. Ah, é de novembro, né? É, de novembro. É porque a gente vai dar todo esse espaço, o pessoal se cadastrar, porque nós vamos ficar somente com a biometria, com a digital, o QR Code, que tem no aplicativo, e o Facial, que hoje o Facial é muito prático, e é uma inovação que a gente está vendo, vai estar indo até para os estádios grandes de futebol, porque é prático e seguro, e a gente está findando ali a recepção, a gente agora já está na parte de acabamento, nós vamos pôr mais duas catracas, vai ser quatro catracas, porque a gente vai registrar a saída também, pelo aplicativo o pai vai saber que horas que o filho chegou no clube, que horas que ele saiu, a gente vai ter todo um trabalho, que a gente vai precisar desse serviço das catracas, o conforto para quem trabalha ali, a gente aumentou o telhado para tirar a chuva de vento, sol que batia na catraca, nos aparelhos, e ali a parte de recepção a gente já está bem adiantado, a quadra, a nossa quadra coberta, ela já está com a parte mais cara, que é a cobertura, já está pronta, agora a partir da semana que vem, a gente vai passar para a parte de piso, que a gente vai ter que fazer todo um piso nela, para nivelar bem o piso, e já compramos iluminação, acredito que dentro desse ano, ainda a gente entrega ela prontinha, que também é uma das nossas promessas do plano diretor, que a gente ainda quer entregar esse ano, para o ano que vem, a gente entrar no projeto da nossa piscina aquecida, na semiolímpica, coberta, porque aí nós vamos ter um espaço apropriado para a gente aquecer, e a gente não perder os nossos alunos de hidroginástica, de natação, no inverno, a gente ter um total conforto para os associados no inverno. Que coisa boa, Ani, então quer dizer que esse primeiro ano do seu segundo mandato aí, está sendo, está correndo tudo bem. antes disso, a gente conversou informalmente aqui, antes de entrar no ar, a gente tem que devolver o que o associado está confiando na gente, a gente hoje está com uma inadimplência quase zero, por quê? Porque a gente está devolvendo para o sócio o que ele paga, com qualidade, isso é importante, então a gente, nesse primeiro ano, a gente está focando muito nisso, porque o associado entenda que o clube precisa das 12 mensalidades dele, porque a gente tem 12 meses de despesas, funcionários recebem todo mês, os impostos são todo mês, então a gente está, se todo mundo contribuir juntos, é o que a gente vai estar colhendo, é um financeiro que a gente consegue devolver para o sócio um serviço de qualidade. Com certeza. Muito bem, Wênio, muito obrigado por ter vindo aqui, trazer esses esclarecimentos, explicações, fazer esse convite aí formal, para toda a população, e desde já, parabéns pelo trabalho que você e toda a sua diretoria vem fazendo à frente do PTC. O PTC é uma das principais indústrias do entretenimento, do esporte, do lazer, da atividade física, ou seja, no clube você tem de tudo, do ponto de vista de lazer, e isso é muito importante. Olha, Edgar, nós fizemos um estudo há poucos dias agora, nós já estamos com quase 3 mil associados, praticando alguma parte esportiva no clube, desde as escolinhas à academia, ao funcional, ao pilates, então, olha o que a gente está trazendo, e isso a gente fideliza o sócio os 12 meses do ano, não tem mais, ah, no inverno o clube está vazio, o clube hoje tem movimento os 12 meses do ano. Isso é um trabalho que eu tenho que salientar, de toda essa diretoria, do Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, toda a executiva, que está engajada, a gente está, todo mundo puxando para o mesmo lado, isso faz a coisa ser mais rápida, e o resultado ser também mais rápido. E agradecer principalmente a todos os associados, que confiam nessa diretoria, e estar lá no dia a dia, cumprindo o seu papel de associado, e a gente não pode deixar, desmolecer e fazer o nosso papel de diretor, que é fazer o clube cada vez mais forte, e com mais lazer, igual você disse, entretenimento para os nossos associados. certeza que a gente tem tudo, para esses próximos anos, a gente ter cada vez um clube mais família, um clube mais social na nossa região. Está certo, muito obrigado, sucesso para vocês, contem sempre com a gente. Obrigado a todos, eu que agradeço. Sucesso, Eninho, um grande abraço para você, para toda a diretoria lá. Obrigado, um abraço. Obrigado.